Eu sou o Isaac, eu sou médico atuante. Eu sou o Tato, sou advogado e apaixonado por design. Em parceria com o Isaac, fundamos o estúdio Isaac Decor. A Isaac Decor, ela surge a partir de um hobby, né? Eu comecei com interesse por arte, por design e a gente começou a conhecer, tinha um interesse muito grande por esse assunto. E eu comecei a fazer pra mim, montar coisas pra mim, montar uma casa legal com esses designs, principalmente design brasileiro. E aí eu percebi que tinha o interesse dos meus amigos por essas coisas que eu trazia, que eu conhecia. Eles tinham interesse pela história, pelo objeto, né? E aí a gente percebeu a necessidade de trazer cada vez mais peças, de ter um mostruário maior, uma quantidade maior de objetos, de móveis, pra que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer mais e eventualmente levar pra elas isso. E aí surgiu a ideia de montar uma empresa. Uma empresa que trouxesse pro interior paulista e que valorizasse o design imobiliário brasileiro. E depois isso caminhou pra arte. Por conta disso, buscamos curso pra melhor atender os profissionais da nossa região. Então hoje o Isaac Decor traz arte pro interior do estado de São Paulo, Taubaté especificamente, São José dos Campos. Nosso objetivo é trazer para o Vale móveis de design e artes. E tenta criar um ambiente mais intimista. A gente não é uma loja aberta, um lugar onde a pessoa entra na hora que ela quiser. A gente faz um relacionamento mais íntimo com as pessoas, traz as pessoas pra dentro do estúdio. Elas se sentem em casa no nosso estúdio. Elas convivem com os designers através de jantares e eventos. E a gente faz aqui festas com artistas, com designers. A gente faz lançamento de livros. Permitindo assim o acesso dessas pessoas ao conhecimento, ao história dessas peças. As obras de artes que tem aqui no estúdio. E essa era a ideia que a gente tinha desde lá da origem. Nós somos um estúdio com mais de 30 mil itens. A gente tem diversos fornecedores. E isso faz com que você encontre a peça que você está procurando para o seu projeto. E são dois pavimentos de puro design. Isso tem muito estilo. E a gente foi especializando, especializando e acabou surgindo a ideia de buscar design brasileiro. Então hoje a gente traz a Nini de Zanini. De fato a ZAC tem um formato muito interessante, que é um formato atípico, eu diria assim. De uma loja, de um ambiente em que atende e recebe seus clientes, seus profissionais de uma forma muito exclusiva. Aqui funciona como um apartamento, como uma residência dos proprietários. E que de uma forma muito exclusiva e atenciosa recebe essas propostas de projetos. E não saia daí que tem mais ZAC Decor. Tudo com muito estilo.